Estou aqui com o Pana, que é o coordenador de arbitragem do Centro de Campeonato Brasileiro de Rugby, e ele vai falar um pouco do que ele está achando da arbitragem na competição e está tendo uma clínica entre árbitros também da Colômbia e tal, dos Estados Unidos, Canadá aliás, o que você está achando disso tudo? Bem, nós viemos para essa competição com o intuito mesmo de fazer uma ótima arbitragem, alguns árbitros eu não vi há algum tempo e fui designado pelo nosso coordenador geral, que é o Rodrigo Saraiva, então ele pediu para que nós fizéssemos uma arbitragem limpa, como todas as vezes vem sendo, e tivemos aí a participação do Diniz, que é o coordenador de arbitragem das Américas, nos dando suporte, nos dando apoio, fazendo com que a gente aprenda mais que vem lá de fora. Temos também uma árbitra paraguaia e uma árbitra colombiana, que vieram para aprender conosco, com nós brasileiros, como se organiza uma competição dentro da arbitragem, como que se faz uma coordenação de arbitragem e como que lidar durante os jogos mais quentes, como somos mais calientes, como eles chamam, os nossos jogadores são mais calientes, como nós conseguimos administrar isso dentro de quatro. Então acredito que até o momento a arbitragem vem sendo bem elogiada pelas equipes, não tivemos nenhum problema aparente, algumas coisas, algumas situações de jogos que o árbitro muitas vezes por questão acho que de posicionamento não conseguiu marcar, mas acredito que está sendo até o momento uma ótima arbitragem. Ok, valeu Pana, obrigado pela informação, pela declaração e a gente continuou. Vamos que vamos! Vamos nessa! Obrigado! 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 Obrigado!